Você sabe quantas vezes o coiote conseguiu capturar o Papa Léguas? A vontade de jantar a ave já dura mais de 70 anos De todas as formas que você possa imaginar Até processar o Papa Léguas por não deixá-lo ser capturado, o coiote já fez E ainda ganhou o caso, até parece a justiça do Brasil Contando com todas as capturas, foram um total de 12 vezes Lembrando que todas as vezes que ele pega a ave, infelizmente ele deixa escapar A não ser por esse episódio Tá